7 de setembro de 2020 não houve desílio cívico militar mas neste momento aqui no estacionamento de feita prefeitura o prefeito Copé Martins da Silva o vereador Gilmar Mourinho a secretária Denise Mascarens fazem o arceamento da bandeira de feira de Santana da Bahia e a bandeira nacional aqui a guarda municipal aqui alguns secretários vereadores que vieram prestigiar esse evento no 7 de setembro devido a pandemia não houve desílio cívico militar mas esta cerimônia marca o 7 de setembro em feira de Santana o 7 de setembro de 2020 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 A data marcante são 198 anos de independência do Brasil. 198 anos que nós, brasileiros, ficamos independentes de Portugal. Naquele grito de Ipiranga, as margens do Riacho Ipiranga em São Paulo, quando Dom Pedro disse independência ou morte. E essa cerimônia já acontece então há muito tempo e retrata o nosso amor pelo Brasil, o nosso amor pela Pátria. 7 de setembro de 2020. 198 anos de independência do Brasil. Prefeitura de Feira de Santana, governo municipal então, que realiza essa cerimônia em homenagem à data, já que o desfile cívico militar não foi possível neste ano de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19. Repórter Ney Silva.